A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não quem fala, então baby espera um pouco 4L o toque do jet, surpreende quem se tromete Bico sujo pousado tá impressionado no nosso estilo Nossa traca pesada e nós não dá espaço para os clandestinos Os menino em bico no A, o G, tá só indo na cara dos fraldes Que nós só conta pra que nós deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo Ano passado eu virei empresário, agora é só investimento O genino em bico no A, o G, tá só indo na cara dos fraldes Barulho pra mim se perdeu aí, ô raridade 4M no toque, 4M no toque Então chama, moleque Infácil A princesa caiu no encanto dos moleque louco Então baby espera um pouco 4M no toque do jet, ok se tromete Bico sujo pousado tá impressionado no nosso estilo Nossa traca pesada e nós não dá espaço Cantar isso agora Os menino Tá sorrindo Que nós só conta pra que nós deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo Ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os menino Tá sorrindo Barulho pra mim se perdeu Muito obrigado pela essa amizade, muito obrigado meu parcerinho Deus abençoe sempre Precisar de mim é só ligar que eu vou aparecer lá na hora Valeu Tira pro Pedrinho aí rapaziada É Raridade Tira pro Pedrinho aí 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 Tira pro Pedrinho aí